Em um ano do programa Saúde Não Tem Preço, quase 8 milhões de diabéticos e hipertensos receberam remédios de graça. Hoje, durante o programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff, fez um balanço do Saúde Não Tem Preço. E disse que o programa, que também fornece medicamentos para tratar outras doenças com 90% de desconto, está sendo ampliado para atender a população que mora no interior do país. Somente em janeiro deste ano, 3 milhões e 238 mil pacientes tiveram acesso ao medicamento gratuito. Há um ano, quando o usuário ainda pagava 10% do valor do remédio, esse número era bem menor. Era 853 mil pacientes. Nesse primeiro ano do programa, mais de 7 milhões e 800 mil pessoas retiraram esses medicamentos na rede que tem farmácia popular. No ano passado, a farmácia popular chegou a 781 municípios que não tinham nenhuma farmácia credenciada no programa. O Ministério da Saúde identificou onde está a população mais pobre, tanto nas grandes cidades como no interior do Brasil. E está estimulando o credenciamento de novas farmácias nesses municípios cada vez mais perto das populações.